A GESPISA está fazendo algumas investigações com a ajuda do Ministério Público, porque, aliás, a GESPISA precisa fazer um trabalho nesse sentido para garantir que cada dinheiro investido na empresa possa retornar à população. Não é fácil a vida administrativa da GESPISA. O repórter Tiago Mello está aqui ao vivo e conversa com a gente a partir de agora a respeito deste trabalho. Tiago Mello, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, João Elson, mais uma vez a você e a todos que nos assistem. Na verdade, o Ministério Público, através da 31ª Promotoria de Justiça, instaurou um procedimento preparatório para apurar a irregularidade no abastecimento d'água no conjunto Jacinta Andrade. Chegou até a promotora, a promotora Gleides Gomes Martins de Souza, documentos dando conta que há quatro anos os moradores lá do Jacinta Andrade enfrentam essa dificuldade de abastecimento. Por isso, foi agendada uma audiência pública para dezembro, agora, para o próximo dia 9 de dezembro, para discutir esse tema e encontrar soluções. A gente passa a conversar a partir de agora com o Superintendente Metropolitano da GESPISA, Orlando Aires. Superintendente, a GESPISA reconhece essa irregularidade no abastecimento no Jacinta Andrade? Boa tarde. Sim, a GESPISA reconhece que há intermitência no abastecimento de água no Jacinta Andrade. Intermitência significa que tem água horário sim, horário não. Nas quadras mais altas, geralmente, só chega água à noite. Nós já estivemos lá na 31ª Promotoria, onde demos os esclarecimentos, o que a GESPISA está fazendo, o que a GESPISA vai fazer, e no dia 9, vamos estar presente, a audiência pública que vai ser lá no prédio do PROCON, no terceiro andar, no auditório. Qual o problema que a GESPISA enfrenta lá? O problema lá é o seguinte, lá no Jacinta Andrade, a água já é da ETA, a ETA Santa Maria da Codipe, só que lá não tem um reservatório. O bombeamento é feito direto na rede. Com isso, as partes baixas recebem a água, há muito desperdício, há muito derramamento, e tem dificuldade de chegar na parte alta. Com a conclusão desse reservatório, que já está em fase bem avançada de conclusão, um reservatório em concreto de 800 metros cúbicos, a água vai ser direto para o reservatório, e esse é que vai distribuir. Então, com isso, chegou água no reservatório, e pegou um certo nível, e vai tirar água em toda a casa, e não mais o bombeamento direto na rede, chegando em uma parte e outra não. A gente tem uma pergunta do estúdio, Joelson, pois não? Tiago, aqui nossas imagens estão mostrando aqui, as imagens que foram feitas pelo César Piauí Lino, mostrando que não é só o desperdício da água que está vazando em cana, não. Tem também muito roubo de água. As imagens que a gente está vendo aqui, do Dilma Rousseff, mostram ligações clandestinas tirando água do sistema da GESPISA. Pergunto, o que a GESPISA pode fazer contra quem rouba a água? Olha, o Jacinto Andrade tem sua água limitada, e além disso, nós temos novas ocupações. Além do Dilma Rousseff, que já tem aproximadamente 600 lotes, usando água direto em tubulação não adequada, em mangueiras, que é algo grande desperdício, nós temos duas grandes ocupações que foram iniciadas agora, que são mais pessoas a usarem a água do Jacinto Andrade. Com isso, há dificuldade de abaixar o Jacinto nas partes altas, porque principalmente o Dilma Rousseff, que está em uma cota mais baixa, a água direciona para eles, ele não tem problema de água. Como é que a GESPISA está lidando com essa situação de furto? Olha, nós não chamamos isso de furto, isso é uma necessidade. Eles ocuparam a GESPISA, o Dilma Rousseff, a Prefeitura já reconheceu, e a GESPISA já está em fase avançada de projeto e orçamento para implantar a rede no Dilma Rousseff, passar as pessoas a receberem suas ligações normais, e cada um ter o seu hidrômetro e poder contribuir com a GESPISA. Essas outras duas ocupações, ainda não, são coisa nova. O que nós estamos fazendo é evitar os derramamentos. Estamos as nossas equipes lá, sempre que quebra algum cano, a gente corrige. O reservatório fica pronto quando, Sr. Pantelino? A nossa previsão, a previsão de quem está construindo, da nossa diretoria de obras, é que no final de dezembro esse reservatório conclua. Só que além desse reservatório, nós precisamos concluir uma adutora, porque a adutora que tem hoje para o Jacinto Andrade não é suficiente para abastecer o reservatório 100%. Nós temos que ampliar essa adutora que já vai ser iniciada também. A GESPISA vai levar até o Ministério Público algum prazo para regularizar de vez o abastecimento ali? Olha, essa audiência pública não é só para a GESPISA. São vários órgãos envolvidos, além da Eletrobras, Prefeitura, a própria construtora que está fazendo o reservatório e a GESPISA. Com certeza a GESPISA vai prestar esclarecimento e dizer o que está fazendo e as suas previsões de quando concluir. Nós conversamos com o Superintendente Metropolitano da GESPISA, Orlando Ares. Muito obrigado pelas informações que o senhor nos trouxe. João Elson.